Nós criámos empresas fantásticas. A União Europeia, quando viermos fundo... Olha aquela empresa tal, tal... Onde é que é sério? 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 Estas parcerias públicas... E às vezes até de uma imagem... Algumas estradas vão dar, a não ser... Uma montanha... Onde é sério? É só tanta fiscalidade... Depois não há desastres, não há ninguém... Não tem a... Mediú, tá? Não, o problema é que a culpa não é solteira! A culpa não é solteira! Aquelas cenas do free-for, gays... O que precisava de ter era grão! Se ele logo fez... Isso é o dia-a-dia deles! Pois é, os leis são feitas de lei! Por isso é que... Eles falam que é um ministrador de uma grande empresa... O pai está sempre feita, está defendido! Obrigado! 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 Obrigado!